Oi, gurias, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uns pincéis. Esses pincéis eu ganhei da minha mãe. Sério, eles são lindos. Então são os pincéis ovais que vocês já devem ter visto por aí, porque tá super em alto agora esses pincéis. Vou falar sobre eles, vou fazer como se fosse uma resenha em vídeo pra vocês. Se vocês querem ver essa resenha, continua assistindo o vídeo. Então como eu falei, são cinco pincéis. Eles são os pincéis ovais. Eles são super diferentes dos pincéis comuns que a gente vê por aí. Eles são bem diferentes. E assim, a minha mãe, ela comprou, ela me deu de presente, né? Ela não me falou quanto que ela gastou com esses pincéis e obviamente eu não ia perguntar pra ela por que presente e a gente não pergunta o preço. Mas eu pesquisei, né, pra ver pra vocês. E eu vi muitas meninas comprando aqui no Brasil de uma marca que lançou, que é a Macrylan, que é bem conhecidinha. Então a Macrylan lançou também uma linha de pincéis ovais. O kit da Macrylan com 10 pincéis, não sei dizer pra vocês, mas o kit tá 105 reais. Esse meu kit tem 5, mas os kits mais compatinhos normalmente tem 10 pincéis. A primeira marca que lançou esse pincel oval foi a MAC. Foi um estouro, assim, logo que eles lançaram, todo mundo ficou curioso e quis comprar. A primeira pessoa que eu vi usando esse pincel e eu fiquei enlouquecida procurando, mas só tinha fora do país pra vender aqui e não tinha, foi a Julia Petit. Ela usou num vídeo e eu, nossa, queria muito, né? Comecei a procurar, mas não achava em lugar nenhum. Então logo quando lançou aqui, eu fui atrás. Eu até comprei um do AliExpress. Mas, gente, vou dizer pra vocês, esse do AliExpress que eu comprei, a qualidade dele não é boa. Esse aqui que a minha mãe me deu, ele é muito mais fofinho. Ele é como se fosse uma escovinha, assim... Sabe aquelas escovinhas de nenê? É mais ou menos isso, só que é diferente. Ainda assim é diferente. Esse aqui que eu comprei do AliExpress, gente, é duro. Eu não sei se vocês conseguem ver a diferença. Esse aqui é muito mais fofinho, é diferente o toque. Eu acho que quando tu for espalhar não vai ser a mesma coisa. Vou começar aplicando base com vocês com esse maiorzinho aqui. Eu não sei se vocês me acompanham lá na fanpage. Eu tô sorteando um kit com cinco pincéis como esse. Então se vocês têm interesse, participem do sorteio pra, quem sabe, né, ganhar esses pincéis. Como esse pincel ele é bem fofinho e eu acho que ele vai sugar bastante da minha base, eu vou aplicar primeiro a base no rosto e aí depois eu vou polir com esse pincel. Eu já vi bastante meninas usando e, sério, fiquei bem, bem interessada pra ver como será que é o resultado. Agora eu vou, então, polir. Nossa, gente, ele é muito gostoso. Ele é bem grande, assim, pra áreas como a testa, mas, é, é um tamanho até ok, assim, né? Não é muito, muito. O que eu senti é que ele tá polindo bem, ele pule bem a base e o meu medo era que, tipo, ficasse marcado, sabe? Que ficasse marcas das cerdas. Sempre que eu via, eu imaginava que ficava marca. Mas não, gente, nossa, espalha super bem. É como se eu estivesse passando a esponjinha, a Beauty Blender. Melhor do que passar a esponjinha, porque a sensação é outra, é muito confortável, assim. Como se eu estivesse fazendo um carinho no teu rosto, muito gostoso. E, olha, eu vou dizer pra vocês, eu acho que é até melhor do que o pincel Kabuki mesmo, que o pincel, esses normais que a gente usa. Olha, aprovadíssimo, gostei muito. Não imaginava que era tão gostoso, assim. E são muitas cerdas, isso que é o mais interessante, olha. Vocês podem ver, é muita cerda. Então, elas ficam juntinhas, elas não se separam e não fica a pele marcada. Vou usar esse daqui, então, pra o corretivo, ó. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro maiorzinho. E eu vou usá-lo para corretivo. Vou usar, então, esse aqui, que é o que eu normalmente uso. Vou fazer o meu triângulo. Gente, espalha super bem. Eu nunca tinha visto, assim. E, óbvio, no início vai ser estranho, porque a gente não tá muito acostumada, né, a usar e tal. É diferente, assim, o jeito que tu aplica com os outros pincéis. É como se tu estivesse escovando o rosto, né. Foi esquisito. Mas a sensação é muito boa. Então, eu vou aproveitar, já que eu tô fazendo essa parte de iluminar, corretivo. Eu vou usar esse aqui, que é como se fosse uma bolinha, ó. Pra aplicar no nariz. Eu acho que é o melhor. Pra fazer essa parte aqui. E ele tem uma precisão super boa, ó. E eu acho que é bem bom pra isso. E o contorno que eu queria fazer com o segundo, que é o... Depois do grandão, que eu tô aplicando base. É esse aqui. Eu vou usar uma base mais escura, então, pra fazer o contorno. E o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar ela direto aqui, ó. E com esse meu pincelzinho, eu vou escovar essa parte. Mas a gente espalha super bem. Nossa. Tanto que some, né. E com o redondinho também, eu vou pegar um pouquinho dessa base escura. Pra fazer o contorno do nariz. O único que eu não usei foi esse daqui. Que ele é mais fininho. E eu acredito que esse pincel aqui, eu não... Eu procurei, pesquisei pra ver qual a utilidade dele. E pelo que eu vi, ele serve pra fazer delineado. Ou também pra te fazer a sobrancelha. Eu vi meninas fazendo a sobrancelha com ele. E eu acho que pra fazer a sobrancelha, talvez seja o melhor. Eu vou usar ele pra corrigir a sobrancelha aqui embaixo. Sabe aquele... Aquela parte que a gente corrige com o corretivo aqui? Vou usar ele pra isso, porque eu acho que também dá super. Eu quero usar os meus, todos os pincéis, pra base corretiva e produtos líquidos. Não quero usar ele com produtos em pó. Então eu vou vir com o meu corretivinho aqui. Eu uso embaixo da sobrancelha. Olha gente, deu super. Eu acredito que pra produtos líquidos e em pasta como corretivo, eu acho que é melhor. Bom, gurias, então esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Sim, eu gostei bastante do acabamento dos pincéis, tá? Eu acho que eu vou usar muito. Com certeza eu vou usar muito. Eu espero que vocês também comprem e usem muito. E se vocês quiserem ganhar, participar de um sorteio com esses pincéis, passem na minha fanpage. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E aí participem do sorteio com esses pincéis maravilhosos. Vocês precisam participar desse sorteio, porque pode ser um de vocês. Tu que tá me assistindo. Pode ser tu que vai ganhar esse kit de pincéis. Então vai lá na minha fanpage, clica no link aqui embaixo no box de informações e participa desse sorteio. Não fica de fora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!